Oi gente, bom dia, bom dia pra você de casa, seja bem-vindo ao programa da comunidade que tá começando hoje de forma bem assim, tranquila, feliz, leve e solto. Por quê? Porque eu estou aqui, estou aqui com você, você de casa, você aí acompanhando o nosso programa diariamente, todos os dias, é por isso que a gente tá feliz aqui e leve que nem uma pluma, uma pluma não hein, leve, mas que nem uma pluma não. São 10 horas e 52 minutinhos, o nosso muito obrigado a você que acompanha aí nas zonas de Manaus, zona sul, zona norte, zona leste, zona centro-oeste, todas as zonas de Manaus que estão acompanhando nesse momento aqui o programa da comunidade. Muito obrigado, como é que é? Leve como uma pluma. Ai que delícia. Exatamente, mas isso, leve como uma pluma no boxe, viu Ivan Nascimento, leve como uma pluma, é o cara que tem agilidade nos punhos, olha aí, é isso mesmo. Pois é, então você de casa que acompanha agora o nosso programa da comunidade, estamos ao vivo, quero aproveitar já esse início aqui, olhar pro meu querido Rui Mendes, que é o nosso cinegrafista que está aqui na nossa câmera, e ler aqui um alô de uma turma boa que manda mensagem aqui pro nosso programa, que manda mensagens positivas. Olha só, Paulo Gustavo, o Palheta, a Lene, a Sandra, a Ilka, Ilka Colares, a Mara Marli, essa turma boa lá do centro psiquiátrico Eduardo Ribeiro, que eles estão lá ligados aqui no programa da comunidade. Então, ó, beijos e abraços no coração de todos aí que estão trabalhando nesse momento aí no hospital Eduardo Ribeiro. Ó, quero mandar um alô também pra Anac Ribeiro, falando em Eduardo Ribeiro, tem Anac Ribeiro, que também curte a nossa página na internet, curte a página do Facebook aqui do programa da comunidade, porque você sabe, né, o Facebook do Agora Bomba, gente. Ó, lá você pode ver os bastidores do programa, as informações sobre as pautas, sobre as notícias, pode curtir tudo que acontece no nosso Facebook, é o facebook.com.br programa agora. Vai lá e curte lá, tem a Catiúcia lá de Parintins. Alô, minha ilha, Tupinabarana. Olha, solta aí, solta aí o nosso Facebook do programa Agora, solta aí na tela aí o Facebook do programa Agora, pra você que tá acompanhando aqui o nosso programa. E é só curtir a nossa página, viu, gente? Lá tem os bastidores. Tá aí, ó, programa Agora SBT, tem as pessoas ali que estão online, tem todas as informações, né, pra você curtir. Tem os bastidores, olha só essa turma legal aí, são as parteiras da Amazônia. Eu estive lá no curso com as parteiras da Amazônia e fiz uma selfie com elas. Tá aí a Márcia Lasmarca, a nossa cantora ali, o violonista também, são artistas. A Melanie, a nossa cantora Melanie, a gente abre espaço, veio a semana passada, sexta-feira passada ela estava com a gente aqui, né, junto com o músico lá. A gente abre espaço também pros artistas locais. Olha aqui também, ó, esse foi o bolo da vovó Tereza que foi a premiação do programa passado. Então tá aí, ó, tá aí a página do Facebook. Olha, entra agora no Facebook, manda um beijinho pra... envia pra gente a mensagem de beijinho, de abraço aí do aniversariante de hoje. Olha, gente, hoje é um momento especial pra você comemorar, pra você ficar feliz, alegre. Manda uma mensagem pra gente, pra gente retribuir pra você a sua audiência aí. Você que também curte também, curte o nosso programa através da televisão e também pode curtir através das redes sociais. Afinal de contas, o programa agora tá muito legal. Vamos aqui, o Rude, chamar o Rude aqui pra me acompanhar, porque pra oferecer, oferecer pra você aqui o nosso agora premiado de hoje. Nós temos aqui, olha só, esse Vale Compras no valor de R$ 100 da Reverso, gente. No valor de R$ 100 da Reverso pra você economizar nesse momento de crise, pra você ficar bonita, ficar linda ou bonitão também. Roda aí o vídeo aí que mostra as roupas, todas as roupas aí da moda da Reverso 92. Solta o vídeo aí. Tendência, estilo, atitude. Na loja Reverso 92, você encontra looks masculinos e femininos das melhores marcas do Eixo Rio e São Paulo. São camisas, blusas, vestidos para você se vestir com bom gosto e surpreender. Calças, jeans a partir de R$ 59,00 e mais, o melhor atendimento. Aceitamos todos os cartões de crédito. Venha nos fazer uma visita. Estamos no Shopping Grande Circular e o iShop em São José. Ande com estilo e surpreenda com a loja Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. Olha só que legal. E olha só, a dica pra você participar do Agora Premiado de hoje é essa daí, ó. Loja Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Não esqueça, gente. Ó, pra você de casa, não diga alô no nosso Agora Premiado de hoje, você vai ter que falar. Loja Reverso 92. Anota aí. Loja Reverso 92. Aqui, ó. Loja Reverso 92. Seu jeito reverso de ser. Tá aqui, ó. Vale e compra, o valor de R$ 100,00 pra você homem, pra você gatinha, pra você gatona, pra você gatão, pra você ficar bonito lá na loja Reverso. A gente vai conferir agora o ganhador de ontem, né? É o Gerson. Ele veio ontem buscar o seu prêmio aqui no Agora Premiado. Tá aí, ó. Moto taxista. Tava trabalhando. Aproveitou e veio aqui pegar o bolo de cobertura de chocolate com cenoura oferecido pelo bolo da vovó Tereza. O Gerson é lá do Monte das Oliveiras. Veio aqui buscar o seu prêmio, tirou uma foto aí pra mostrar que tava aqui no programa e que recebeu. Faça como ele aí, ó. Siga o exemplo do Gerson, né? E não perca tempo. Vende mototáxi mesmo, ou de táxi, enfim, de ônibus, que agora tá fácil, né? Tem aí o C2 que foi reinaugurado ontem. E você pode fazer essa conexão agora pra chegar aqui no programa da comunidade, chegar aqui no Agora, aqui na TV em Tempo, pra pegar o seu prêmio. E hoje é esse Vale Compras aqui, ó, num valor de R$ 100,00 da Reverso 92. Por isso, não diga alô. Hoje você vai falar Loja Reverso 92, seu jeito reverso de ser. Deixa eu deixar aqui rapidamente. Vamos lá pro meio, porque o programa da comunidade não para. E hoje tá muito bom, gente. Tá quentíssimo o programa de hoje. São 10 horas e 58 minutos, pra você não perder a hora. E agora é o momento dos destaques, pra você ficar ligado no que vai rolar aqui no programa hoje. Ó, polícia prende mulheres foragidas que são presas, né? Elas foram presas pela polícia, elas fazem parte de um grupo suspeito de tentativa de latrocínio aqui na capital. A gente trouxe essa informação sobre outra dupla, né? Que foram presas, foram presas essa dupla. Eles compraram, estavam atrás aí de informações na internet, um cara anunciou, né? A vítima anunciou um cordão de ouro. Os homens foram lá, a dupla foi lá. Estavam armados. E essas moças bonitas aí, ó, que o Ivan Nascimento colocou aqui em detalhe, né? Tava levantando aqui, ó. São bonitas as meninas mesmo. Elas eram as iscas. Elas serviam de iscas pra esse grupo criminoso. E eles foram lá, tentaram roubar e matar lá a vítima. E a gente vai trazer os detalhes daqui a pouco no programa da Comunidade, que também vai destacar pra você de casa. Alerta! Febre chikungunya, né? Preocupa as autoridades de saúde. O número de casos cresceu nos primeiros seis meses deste ano. Olha só, além da dengue, né, da zika vírus, que são transmitidos aí pelo mosquito Aedes aegypti, teve esse crescimento com a febre chikungunya que tá preocupando as autoridades. E você de casa, fique bem atento, viu, gente? Fique bem atento, porque essa febre chikungunya, ela dá dores nas juntas, dor de cabeça, enfim. É um negócio muito bravo e tem aumentado aí as autoridades de saúde que estão preocupadas. E a gente vai trazer os detalhes aqui no programa da Comunidade. A gente também destaca uma outra preocupação. Queimadas no estado devem ser recorde. Aqui na região sul do estado do Amazonas aumentou em 70% o número de focos de incêndios. Os ambientalistas dizem que as ações de combate a esses incêndios são insuficientes. Olha só, essa fumaceira toda que a gente encontra logo pela manhã ou então no final da tarde, essa fumaceira é em decorrência das queimadas que acontecem aqui na floresta amazônica, né? Principalmente, como diz a informação aí, na região sul aqui do estado do Amazonas, né? Assim, aí com a fumaça vem aí a gripe, vem problemas de bronquite, problemas de respiração. Então, crianças, idosos, todos sofrem nesse momento. Por isso que é recomendável que as pessoas não queimem os lixos na frente das casas, nos quintais e principalmente em áreas de preservação ambiental, porque é crime, é crime ambiental. A gente vai destacar também aqui no programa da comunidade, alô, população de Manaus, moradores da zona sul de Manaus, o terminal da Cachoeirinha, lá na zona sul, que eu acabei de falar, é reaberto ao público. Saiba quais foram as mudanças lá no T2, que agora é C2. Tá aí, ó, inauguração aí, as imagens aí do C2, né? Que é conexão 2 agora. E a gente vai trazer os detalhes de como é que vai trabalhar. Olha só, os banheiros todos limpos, todos limpos, ali acesso para cadeirantes ali, né? A passagem para cadeirantes, que é importante também que o público cadeirante, que o público que tem limitações físicas, precisam ter esse acesso. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouco sobre a reabertura do C2. E hoje tem pode, viu, pessoal? Hoje tem pode com destaques do esporte aqui em Manaus. Parabenizar aí, logo de antemão, aí as meninas do Iranduba, que ganharam na Copa do Brasil, né? As meninas do Iranduba enfrentaram aí mais um desafio aí na Copa do Brasil e venceram, e venceram muito bem. E olha, preparando aí o coração, porque tem clássico internacional que vai acontecer na Arena da Amazônia. Tem Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E a gente vai saber como é que está aí o esquema de segurança, todo o esquema para as pessoas que vão até o estádio se sentirem seguras, principalmente. Tudo isso e muito mais você confere agora, nesta quinta-feira, 1º de setembro. Hoje é dia do profissional de educação física. Parabéns a todos vocês. O agora de hoje já está no ar. Parabéns a todos vocês.